Vamos para mais um vídeo da série 5 e hoje eu quero lhe apresentar obras que vão fazer toda a diferença na sua formação e na sua reflexão. Quer conhecer mais sobre teologia? Você está no lugar certo, você está no canal certo, pois aqui nós temos um compromisso com a qualidade teológica, com a qualidade acadêmica e procuramos apresentar a teologia de modo criterioso, de modo acadêmico, com uma linguagem acessível para que você que faz faculdade de teologia aprenda e tenha um material de apoio e você que não faz faculdade, mas quer conhecer mais sobre teologia, também possa compreender o que a gente está apresentando, aprender, aprofundar e trocar ideias aqui com a gente. Hoje a série 5 apresenta 5 livros de Cristologia e é a parte 2, porque aqui no canal já tem disponível há algum tempo a primeira parte de 5 livros de Cristologia. Vou deixar aqui o card para você clicar, para você acompanhar a primeira parte, se você não fez isso ainda. E hoje eu vou lhe apresentar outros 5 livros de Cristologia, diferentemente da primeira lista, é claro, porque essa é a parte 2. Talvez você não saiba, mas se não souber, estou lhe falando, que a Cristologia é um dos principais temas, ou o principal tema da teologia sistemática, com toda certeza, faz todo sentido de ser, e também na teologia contemporânea, na teologia agora do século XXI, tem havido uma grande produção de obras cristológicas. Tem algumas coisas que não são tão confiáveis assim, mas tem muita coisa sendo produzida por grandes nomes da teologia, mesmo aqueles que já não estão mais entre nós, tem sido publicado, traduzido, publicado aqui no português, e teólogos em atividade de grande relevância também estão produzindo obras cristológicas e é o assunto em maior efervescência na teologia sistemática nos nossos dias atuais. E é claro, você deve aprofundar o seu conhecimento e a sua reflexão sobre a cristologia. E não apenas do ponto de vista teológico, mas também do ponto de vista bíblico e do ponto de vista histórico, porque era um assunto do século XIX, a busca pelo Jesus histórico, mas que nesse momento do século XXI tem encontrado um fôlego novo, uma nova produção, e tem grandes nomes, com grandes produções, fazendo levantamentos historiográficos muito relevantes sobre quem foi Jesus, onde ele viveu e o que representou o seu movimento. Então vamos começar a nossa lista, e é uma lista peso pesado, nos títulos e também nos teólogos que eu vou lhe apresentar, mas se você não é formado na área, fique tranquilo que você terá condições de ler, de entender, e também nós estamos aqui para tirar dúvidas, tem aqui o nosso grupo de estudos, se você for membro do Café Colonial, você faz parte dele, e também tem a oportunidade de tirar dúvidas conosco. O primeiro livro dessa lista é Jesus, de Rudolf Bultmann, um dos maiores teólogos do século XX, viveu 92 anos, deixou uma obra notável, profunda, atual, e o Bultmann ainda é muito pouco conhecido aqui no Brasil, infelizmente. Muitos também que conhecem o Bultmann não se dão conta desta obra que ele escreveu e que está aqui à nossa disposição em português, que é Jesus, de Rudolf Bultmann. É uma obra cristológica, alguns acusam o Bultmann de ter sido um teólogo liberal e tentam fazer isso de modo pejorativo, mas o Bultmann não foi um teólogo liberal. Ele foi um teólogo atualizado com as questões científicas, com as questões metodológicas, com a pesquisa, e ele, inclusive, se opôs à busca pelo Jesus histórico, que era muito forte no seu tempo. E escreve essa obra, que é uma obra também querigmática. Jesus, de Rudolf Bultmann, é a primeira obra, é o primeiro livro dessa lista de cinco livros de cristologia. O segundo livro é esta obra daqui, Introdução à Cristologia, de Jacques de Puy, que foi um teólogo francês muito importante, do qual eu já fiz um vídeo aqui no Perfil Teológico, como também fiz do Rudolf Bultmann. E o Jacques de Puy foi um teólogo muito perseguido, muito injustiçado pela igreja católica, no caso, ele era um sacerdote católico, e ele trabalhou no século XX, na primeira parte do século XX, a questão da relação entre a revelação de Deus e as demais religiões que não o cristianismo. Inclusive, ele viveu e trabalhou na Índia muitos anos, e isso fez com que a sua obra fosse fosse muito má compreendida, e ele fosse muito perseguido. Inclusive, muitos dizem que ele teve problemas de saúde, veio a falecer, por conta desses aborrecimentos que ele teve na sua carreira. Mas foi um teólogo muito sério, e um teólogo muito importante, e uma das grandes áreas que ele trabalhou e pesquisou foi a Cristologia. Então, vale a pena, e essa obra entra para a nossa lista de cinco livros de Cristologia, que é a introdução à Cristologia, do Jacques de Puy. A terceira obra que eu quero lhe apresentar, o terceiro livro, é Jesus de Nazaré, do Gerard Lofink, da editora Vozes, que é uma obra também excepcional, uma obra vasta, uma obra que reúne a questão da crença na pessoa de Jesus, e também as questões que têm sido levantadas pela pesquisa historiográfica, arqueológica, sobre quem foi Jesus de Nazaré. Talvez você ache que Jesus de Nazaré e Jesus Cristo são sinônimos, mas conceitualmente não é sinônimo, porque quando nós falamos Jesus de Nazaré, nós estamos falando de um personagem histórico que viveu na Palestina num determinado tempo, num determinado contexto. Quando nós falamos Jesus o Cristo, nós estamos falando do Jesus da fé, do Jesus recebido, lido e interpretado pela Igreja Cristã e pelo movimento que teve fé na sua pessoa e na sua obra. Então, vale a pena esse livro, Jesus de Nazaré, do Gerard Lofink, da editora Vozes. Antes de eu continuar com os outros dois livros, eu quero convidar você a se tornar um inscrito aqui do canal. Faça isso, compartilhe esse conteúdo, porque ajuda muito o nosso trabalho e também você tem outra maneira de aprofundar o seu conhecimento e de nos apoiar para que esse canal se desenvolva e cresça cada vez mais, é você se tornando membro Café Colonial. Você vai pagar só R$14,99 por mês, vai ter acesso a conteúdos exclusivos do canal, vai ter acesso a 20% nos cursos que eu faço, e vai ter também, vai concorrer a sorteios de livros todo mês e, além disso, você vai participar do meu grupo de estudos, do meu grupo de pesquisa, que se reúne todo mês de modo online e você terá a oportunidade de comentar, fazer perguntas, tirar dúvidas e será muito bem-vindo e bem-vinda também no nosso grupo de pesquisa. Então, não perca tempo, torne-se membro hoje mesmo, nos ajude e invista também no seu conhecimento. O quarto livro da nossa obra é este livro que, infelizmente, a maioria dos evangélicos não conhecem, mas alguns teólogos conhecem, que é o livro Jesus, a História de um Vivente, de um teólogo holandês contemporâneo muito importante, que foi o Eduardo Schielebecks. Foi um grande nome da teologia católica do século XX, produziu essa obra gigantesca, muito mais pelo conteúdo do que pelo tamanho, embora também tenha um tamanho muito considerável, mas é uma grande obra falando sobre Jesus, a História de um Vivente, e está na nossa lista de cinco livros de Cristologia. E o quinto e último livro desta série, o quinto livro deste vídeo, porque, é claro, tem muitos outros livros importantes de Cristologia, mas eu quero lhe apresentar O Encontro com Jesus Cristo Vivo, do Afonso Garcia Rubio. Essa obra é da editora Paulinas, parceira do nosso canal, assim como a editora Vozes também o é. E este livro é um livro pequeno, é um livro mais breve, de um conteúdo acessível, uma obra não tão volumosa assim, mas de uma profundidade no seu conteúdo, na sua escrita, que não pode faltar na sua lista, na sua leitura, na sua reflexão, O Encontro com Jesus Cristo Vivo, do Afonso Garcia Rubio. É uma obra muito importante, com um preço também muito acessível da editora Paulinas, e que, com certeza, você tem que ler e você tem que ter na sua casa, porque é uma obra que valerá cada linha que você ler, com toda certeza. E aí, você gostou desse nosso vídeo de cinco livros de Cristologia, parte dois? Se você gostou, deixe o seu like, coloque aqui os seus comentários, compartilhe esse conteúdo, e nos aguarde, porque muito em breve tem mais vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.